Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR desta sexta-feira, 9 de dezembro. O governo divulgou hoje que vai fazer o possível para manter o texto original da reforma da Previdência. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Mara Kenup. Oi, Mara. Oi, Renata. É isso mesmo. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República divulgou nota informando que o governo vai fazer todo o possível junto à base aliada no Congresso Nacional para a manutenção do texto original da reforma da Previdência. A nota diz ainda que é incorreta a informação de que o governo federal aceita diminuir a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. Esse ponto é considerado central pelo governo para garantir o equilíbrio dos gastos com aposentadorias no futuro. Esses dados, segundo a nota, se baseiam nos números sobre o envelhecimento da população brasileira. Bom, e o presidente Michel Temer faz viagem hoje ao Nordeste. Pela manhã, os compromissos são em Pernambuco. Lembrando que lá é uma hora a menos em relação à Brasília. Em Surubim, vai fazer uma inspeção na barragem de Jucazinho. Depois, no município de Floresta, visita a estação de bombeamento do reservatório de Salgueiro. À tarde, o presidente embarca para Fortaleza, no Ceará, onde participa de cerimônia no Banco do Nordeste. A volta para Brasília está prevista para o final da tarde desta sexta-feira. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho. E uma comitiva da Argentina esteve ontem no Brasil para discutir as relações entre os dois países. O presidente Michel Temer recebeu a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Susana Malcorra, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, eles conversaram sobre os desafios para ampliar o comércio e os investimentos. Eles ainda falaram sobre o Mercosul. A Argentina assume a presidência do bloco em janeiro e o Brasil em julho do ano que vem. Depois da reunião com o presidente Temer, a ministra da Argentina seguiu para o Itamaraty, onde fez uma declaração à imprensa com o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Os dois países estudam ainda criar uma agência binacional de normas técnicas e também querem potencializar o uso de hidrovias que cortam os países do Mercosul. Um dos temas discutidos entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina foi o Acordo de Hidrovias, que vai abrir espaço para aumentar o comércio internacional, além de possibilitar a exploração de turismo nas águas dos dois países. Apenas a Argentina possui 1.200 quilômetros para navegação. É um potencial extraordinário para o desenvolvimento da atividade econômica nas regiões próximas, do comércio, inclusive da projeção para fora. Daí a prioridade que nós temos dado. Daqui a 10 anos, vamos multiplicar o transporte de mercadorias em 300%. Isso está próximo e requer muitas mudanças para ter mais eficiência. Isso também requer um controle muito mais sofisticado. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e comerciais do Brasil. Por isso, foi escolhida como um dos primeiros países visitados no governo do presidente Michel Temer. Nos primeiros 10 meses de 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina somou mais de 18 bilhões de dólares. Aumentar o fluxo de investimentos e de comércio entre os dois países foi um dos temas debatidos na reunião desta quinta-feira aqui no Palácio do Itamaraty. A criação de uma agência binacional para auxiliar no aumento de produtos entre os dois países também foi discutida para facilitar a fiscalização sanitária e técnica de produtos. Isso dinamizará nosso comércio. É um elemento de facilitação de comércio entre nós e junto a terceiros. Um satélite desenvolvido por alunos de uma escola municipal de Ubatuba, em São Paulo, foi lançado agora há pouco em um centro espacial do Japão. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Espacial Brasileira. Conhecido como Ubatuba-Sat, o satélite ficará na Estação Espacial Internacional e será colocado em órbita no dia 19 de dezembro. O satélite da escola municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, de Ubatuba, tem duas cargas úteis. Um gravador chip com as mensagens dos alunos, que será transmitida em órbita, e também um experimento do INPE para estudar um fenômeno que compromete a captação de sinais de satélite e antenas parabólicas em países localizados na linha do Equador. 52 milhões de reais vão reforçar os serviços de assistência técnica e extensão rural nos estados. Vamos ver na reportagem de Jéssica do Amaral. Na hora de plantar e colher, pequenos produtores de todo o país contam com o apoio dos chamados extensionistas. São técnicos que apoiam esses agricultores para que possam produzir mais e melhor. Nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar a nossa ajuda. Um trabalho que vai ganhar reforço. 52 milhões de reais vão ser destinados à ATÉ. Hoje a ATÉ está presente em praticamente todo o país. São 5.565 municípios atendidos por mais de 22 mil técnicos. Todos os estados brasileiros vão receber recursos. O dinheiro será usado para investimento em infraestrutura, como a compra de veículos e computadores. É aquela política que orienta os agricultores, leva o conhecimento, inclusive difunde todas as políticas públicas para os agricultores. No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil famílias contam com a assistência técnica à extensão rural. E a nossa equipe acompanhou o trabalho de um técnico na propriedade do Edson, que planta orgânicos em uma cidade próxima à Brasília. O extensionista nunca vai falar, Edson, você planta tomate ou planta pimentão, que é melhor, não. Nós vamos ter que adequar o conhecimento científico que nós trazemos, que a gente buscamos fora, nas instituições de pesquisa, nas universidades, e adequar o conhecimento do produtor. O trabalho da EMAT é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento. E olha, agricultores do Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí vão receber o Garantia Safra relativo à produção deste ano. O dinheiro começa a ser pago este mês, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. E os trabalhadores têm até 29 de dezembro para sacar nos bancos o abono salarial ano-base 2014. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Natália Mello. Oi, Natália. Oi, Renata. Boa tarde. Cerca de 935 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2014 no valor de R$ 880. Um salário mínimo tem direito ao benefício. Quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, quem trabalhava há pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2014 e também com remuneração média mensal de até dois salários mínimos. Lembrando que os bancos não vão funcionar no dia 30 de dezembro, portanto, os saques devem ser feitos até o dia 29 de dezembro. Já os trabalhadores que têm o cartão cidadão com senha registrada poderão sacar o PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas também no dia 30. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Natália. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com novas notícias ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.